Nem dô ouvido as coisas que nego tem dito Suas rimas são receitas de um conflito Admito o conflito de ordem psicológica O verso é o cochilo da lógica Era do bang bang invisível Home theater amplifica digitalmente O som da vitrola na lógica é possível Impossível que não foi tentado Sou tentado o tempo todo Queimo um fusível Responsável pelas coisas que eu plezo Quando eu escrevo eu rezo Sempre uma oração Bratear na contenção Nenhuma intenção Over and over I keep going over The world we knew Once when you walked beside me That inconceivable That unbelievable The world we knew When we two were in love And every bright neon sign Turned into stars And every thought � Nasca PB Ais 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 Vamos lá.